Fala rapaziada, tudo belezinho com vocês? Rapaziada, Jeep Compass, tá? Jeep Renegade, Toro, linha, alguns carros da linha Fit, que usa câmbio automático, tá? Fica ligado com esse trocador de calor, galera, porque se ele furar, o prejuízo aí vai ser mais de 20 mil reais. Olha aí esse trocador de calor aqui, é de uma Jeep Compass, ó. Já tá vazando, tá? A sorte que o cliente percebeu. Já fez a compra aqui do trocador novo, ó. Tá aqui o trocador, ó, fez a compra do trocador novo e a gente vai fazer a troca pra ele aqui, galera. O prejuízo pode passar dos 20 mil reais, beleza? Então fica esperto aí. Valeu, um abraço.